Que dia vai sair a atualização da lista negra? Precisa um que vem, provavelmente. Viu que a Vexana pode invocar um golem soldado e um fucking dragão? Vi, mano. A Vexana se tornou um outro herói. A Montum poderia... Sem meme, sem meme, a Montum poderia facilmente ter feito outro herói em cima dessa Vexana nova. Ela mudou completamente a aparência da heroína. Então a heroína não tem nada a ver com o que ela era antes, tá ligado? Assim como ela mudou o Belerick, o Belerick também foi reworkado, tá, galera? O Belerick não era daquele jeito. O Belerick tomou um rework, tá? Ele era tipo uma tartaruguinha, uma tartaruga de folha ali, tá ligado? O Franco não ia voltar hoje? Graças a Deus, não. Obrigado, Montum. Aí acontece. Mudaram totalmente a aparência do herói. E ainda continuou sendo um pé de maconha, mas um pé de maconha em pé, né? Um pé de maconha biped, não um pé de maconha quadruped. Então, pô... Né? Então, tipo assim... A Montum mudou totalmente a Vexana. Totalmente. Né? Totalmente. O hero pra trocar? Mano, deve ter vídeo no meu canal sobre já. Pode ter, pode pesquisar lá. Se você estiver falando de fragmento, tem. Pra comprar também tem a TireList, os melhores heróis de cada classe. Dia 1 eu vou atualizar, né? Eu só vou atualizar dia 1. Rework é o novo herói? Pois é. Pô, sinceramente, se for pra mudar tanto a aparência, pra que que você dá rework, mano? Não é mais fácil criar o novo herói? Entendeu? Mano, é por isso que eu falo, mano. A maioria dos heróis ruins, eles vão continuar sendo ruins, tá? Porque se você muda demais ele... Ele vai perder a essência dele. Entendeu? O que eu achei no Neve do Machado? Achei bosta, mano. Tá ligado? Pô, o herói ruim vai continuar sendo o herói ruim, mano. Entendeu? Porque, por exemplo, Layla. A Layla, ela tem que ter a essência da Layla. Entende? A Mia tem que ter a essência da Mia. A Vexana, se for pra mudar muito a Vexana, mudar a aparência dela, mudar as skills, mudar o clone, cria outro herói. Entendeu? A aparência é o principal, mano. Tá? E mudar a skill, ok. Mas a aparência é o principal. Não tem como, mano. Tá? Se você muda muito a aparência de um herói... Tá ligado? É absurdo, mano. O Bane. O Bane. O Bane. Literalmente. Literalmente. O Bane é outro herói, tá? O primeiro Bane e o... O primeiro Bane. O primeiro Bane. E o Bane atual. São dois heróis diferentes. Sem brincadeira. Se a Muntum quisesse colocar os dois no Mobile Legends, ela poderia colocar os dois no Mobile Legends. O primeiro Bane, ele era mais um suporte. Ele era um soldado, mas ele colocava um barril no chão que curava você e todo mundo que tava em volta. A ult dele era uma ult aérea. Não era uma ult que é na terra, que você lança na terra igual lançava. Ela era uma ult aérea. Era um barco que bombardeava. Era um barco voador que bombardeava ali o chão e bombardeava as torres e os inimigos. Tá ligado? A um dele sempre foi parecida. A passiva é outra, tá? O Bane não tinha essa passiva. Então, literalmente, se a Muntum quisesse colocar o Bane antigo no jogo e deixar o Bane atual, ela consegue, porque são dois heróis totalmente diferentes. Fora a aparência do herói, que também é totalmente diferente. Entendeu o que eu tô falando? Se for pra mudar... Pra quê, mano? Se for pra mudar tanto herói, pra quê que você reorca? Não é melhor você criar um outro herói? Entendeu? Porque ele perde a essência, mano. Sabe a ass? Tá sumida, hein? Mudaram a ult do Bane três vezes. Sim. A primeira ult do Bane era reto, não mudava a direção. A segunda, ela seguia o alvo, seja a torre, seja o Minion, seja um herói inimigo. E essa atual, que é a do Tubarão, que todo mundo conhece. Salve, Dante. Então, mudaram a ult dele três vezes. A dois dele, ele cura a si mesmo agora. Antes, ele curava todo mundo. Então, tipo assim... Sendo bem sincero, pra quê, tá ligado? Pra quê que você muda? Pra quê, mano? Eu não gostei, mano, da mudança de aparência da Vexana. Em compensação, a do Faramis ficou do caralho, mano. A mudança do Faramis ficou muito foda, tá ligado? O Faramis continua um herói que ainda é o mesmo, tá ligado? A aparência dele ficou muito melhor que antes. A aparência antes do Faramis era da hora. Eu gostava pra caralho. A aparência nova do Faramis ficou melhor ainda, mas não tirou a essência do herói. E a ultimate dele, basicamente, é igual a ult da Melissa lá, que protege. Você consegue mudar ela de um lugar pro outro, entende? Pelo que eu vi, tá? Não sei se vai vir assim, mas você dava o Edotensei num lugar e você poderia andar e colocar em outro, tá? Não ficava fixo naquele círculo. O que acontece é que os caras fugiam, né? Da ultimate do Faramis. Agora você pode ir até a fight e o Talar também. Então você luta duas vezes. Então tipo assim, pô, não tirou a essência do herói. Ele ainda é um herói que reencarna todo mundo, tá ligado? Ressuscita todo mundo. Só que ainda manteve a essência e tá melhor. Tá mais interessante. A Vexana... A Vexana perdeu totalmente a essência de Vexana. Ela virou uma humana, pô. A Vexana virou uma humana. E eu gostei do buff no Hell. Eu vou usar o Hell hoje. Tá ligado? Meu celular tá carregando aqui.